Fala galera, John Jones BR aqui na área mais uma vez, mostrando pra vocês algumas novidades aqui no app seguir, vou ver se tem alguma diferença rodando o Assassin's Creed 1 com os novos drives turnip lá dos chips mais fracos né, ou se não tem diferença nenhuma de consumo, de velocidade, enfim, vou mostrar pra vocês aqui agora, pra isso eu tenho que ativar aqui meu bootbridge, ó, já tá no Assassin's Creed, beleza, vou voltar no Windows Emulator aqui, primeiro vou mostrar a vocês ele rodando no próprio, no próprio, na própria configuração né, se você tem o Snapdragon acima do, acho que 778 eu já tenho a aceleração de hardware né, aceleração 3D, eu tô sem saves aqui, eu perdi o meu saves Assassin's Creed, quando o meu ExaGear, ele deu uma bugada, eu fiquei mexendo em um monte de coisa, então eu acabei perdendo meu saves, mas eu vou mostrar a vocês as mesmas partes, tá, iniciei com o DirectX 9, deixa eu mostrar aqui o consumo de RAM, vocês veem o consumo de RAM lá em cima né, 4.400 e parada, é normal tá gente, eu acho que assim, o problema é quando vai chegar lá nos 5.000 quase, aí 100% de certeza, ou 99% de certeza, o jogo vai crachar, deixa eu apertar aqui pra agilizar, vamos ver, selecionar, deixa eu tirar a tela aqui, continua aí, eu só não tô com o mapeamento correto no jogo, tem que dar um jeito de fazer o mapeamento correto, o problema é que eu fiz o mapeamento desse jogo, com base, não nele, mas com base no que eu achava que era mais tranquilo, e ele, e ele diz umas coisas assim, você diz, ele não tem um botões especificados, por assim dizer, lá no, nas populações, vocês tão vendo, tá quase chegando a 5.000 gigas, 5.000 gigas não, 5.000 megas, quase 5 gigas de RAM consumindo, eu não mudei configuração nenhuma, tá gente, só você saber, deixei na configuração que o game entendeu que é a melhor, essa parte é meio demorada, vou dar um pausa aqui, esperar ele começar a andar, aí galera, conseguiu, conseguiu passar o tutorial, vocês tão vendo a quantidade de RAM em cima, 4.600 e varada né, Eita, acho que pra pular, acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo, deixa eu ver uma coisa, se ele pula sozinho, não, não pula, então aqui é pulo e corrida né, eu tô colocando isso, porque eu sei que tem gringo que vê nosso canal também, tá gente, infelizmente, infelizmente a gente tem que jogar com os dois polegares na tela e um dedo ainda, pra conseguir fazer isso, pra conseguir fazer isso, o pulo na verdade é embaixo, e aqui é só van mesmo, tá tudo bem, acho que é melhor botar o correr aqui, o pular em cima e o agarrar no meio, não é, ficou melhor, não é, ficou melhor, vamos ver se ficou melhor, não é, ficou bem melhor, vocês tão vendo que a RAM consumida é grande, vou devagarzinho, vou focar nele, tá galera, aí é aquela parte do filme, o filminho, tentando chegar no mundo aberto, a partir do outro vídeo, que eu vou testar os novos drives turning, já vai estar no mundo aberto, tá, não vou começar do zero como eu fiz aqui não, mas eu só comecei porque eu perdi meu save, eu vou botar meu save na nuvem e vou disponibilizar pra vocês também, pra vocês não precisarem fazer isso tudo e depois eu vou deixar o mapeamento novo aqui, só uma dica, mapeamento novo, tá, pra ficar funcional, vocês vão ter que mudar infelizmente no game, vocês vão customizar os controles, vai botar keyboard only, vai botar esses números aqui ó, o awsd vai deixar, problema são esses aqui ó, é 967, ei meu cachorro latiu, 967, oito, cinco, um, dois, três, quatro, isso aqui não muda nada, F, esse action camera, ninguém usa eu acho, o tab pro mapa, e o ask, é o ask né. Você quer não passar essa parte, eu vou fazer o seguinte, vai até pausar, tá, deu pausar na hora que terminou, aqui é porque eu tô todo torto jogando, haha se... Pocos templários, você não é apenas com a negócio aqui, Ah, isso explica meu que fugiu, e o que você quer? E pra fazer isso eu tive que apertar o run e o ataque Em cima eu botei visão de águia em português E depois eu coloquei tudo em inglês Pra entender né Ele tem a oportunidade de permanecer e todos vocês morrerão Eu vou terminar essa parte logo Isso aqui me lembra muito Príncipe Piercer né Eles tiraram essa mecânica de parkour dele do Príncipe Piercer com certeza Pra cima meu filho E aí começou Deve ter um salvar agora Não Não Por que não Vamos ver Tem ainda aqui Vou ver qual está Esse aqui no mundo aberto Tá meio lento Tá vendo Meio travado E aí E aí E aí Tá bacana O game é bonito né Mesmo pra hoje E aí E aí Tá Tá meio travado Tá meio travado Então O ideal Vou esperar Vou esperar Vou esperar eu terminar de salvar Até porque a memória está quase em 5.000 Vou esperar de salvar Infelizmente não aguenta Vou ter que baixar Para Para uma configuração mais Tranquilinha Ajustes gráficos Multisample Não sei o que é isso Nível de detalhe Tá muito alto Tá tudo abaixo Qualidade gráfica Vai meu filho Às vezes não clica Resolução É 800x600 mesmo Que eu tinha colocado Dá para botar 640x480 Tá Quer manter? Sim E aí vamos ver como ficou Já tá mais Mais jogável Como é assim dizer Não tá travando tanto Tá vendo Talvez na resolução 640x480 Fique até mais liso Mas tá melhor do que tava né A movimentação da tela Ainda tá com a memória consumindo alto pra cacete Já que já tá tudo salvo Tudo certo Eu vou sair do game Tá Eu sei que tá tudo salvo E eu vou abrir o outro container Mas primeiro eu vou salvar o O save game Nesse Nesse container Vamos ler aqui Infelizmente esse jogo Pra sair pro Windows Demora pra cacete Ele abre esse negócio Não sei se eu poderia sair Ah porra Burrão É só apertar o ask Nossa Mas Não acredito que eu Ah não voltei pro Elimers não Tá vendo? Gente Olha o caminho Olha o caminho que você tem que fazer O negócio aqui sair do jogo Enfim O jogo ele fica salvo em My Documents Não, ele fica aqui ó C Program Data Não Vai ser C Dois pontos Program Files Desenvolvido Cara onde é que fica salvo em My Documents Ah Users Ex-Droid Application Data Application Data Nossa Olha o caminho Ubisoft Assassin's Creed Tá vendo? Então vou copiar logo tudo aqui Application Data Ubisoft Copiar Copy Pa E vou colar aqui dentro Show Eu vou lá pro outro container e já volto com vocês Bom, voltando aqui no outro container Vocês estão vendo o consumo de memória, né? 4 mil e pouco Eu vou Fazer uma coisa que o Kira falou que é pra fazer Que é instalar o Turnip E vamos ver a situação Extract Beleza Então acho que é isso que é pra fazer basicamente Mais nada Agora eu tenho 3 mil e pouco Deixa eu achar o Assassin's Creed aqui Vou copy C Users Xdroid ApplicationData E vou colar aqui Vou em D agora Assassin's Creed Direct X9 Open E vamos ver qual é Da parada Ele logicamente aumenta, né? Ah, eu acho que eu tô no preset 3 falando nisso Eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês Ou mostro no final do vídeo Melhor mostrar no final do vídeo qual preset que eu tô Gasta Gasta muito a bateria, tá gente? Esse ExaGear Tem percebido isso Tem percebido isso Ah, funcionou Já tá com o meu profile aqui Continui Vamos ver Vamos ver se ele consome menos Memória Do que o que tava na ultima Eu vou comparar os presets também O CSMT, né? Ah, esqueci que você volta pra esse troço Continui 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 Nossa, são dois menus Por assim dizer De load Aparentemente tá o mesmo consumo Ó É o mesmo, né? Porque o outro tava 4.900 Envarado Não sei se é por conta do CSMT Que acho que aqui tá no 3 Vocês tão sentindo meio vagado? Eita, agora deu um lag sinistro O cachorro Ele fica insatisfeito Que eu tô fazendo o vídeo Tá bom, minha filha Eu sei, eu sei, tá bom É uma cachorra, tá gente? Só pra vocês saberem Ela reclama, meu cacete É, aparentemente tá, mas Mas Para de latir Aparentemente tá mais... Mas funciona não É, gostei Talvez eu vá manter até esse tânico aqui Cara, o cachorro late muito, né? O cachorro tem que latir, né? Mas ó Para Para de latir Desculpa aí Desculpa aí Tem que dar atenção Não tem jeito não Não tem jeito não Tem que dar atenção não Não tem jeito não Não tem jeito não É, eu tô testando aqui vários Tá bom, é de boa, vamos ver o preset aqui, rapidamente, o container com os novos drivers estão com um valor de 3 no CSMT, agora vamos ver o outro, deixa eu sair aqui, vou entrar nesse aqui, Regedit, Cris também, ó, vocês veem, esse aqui consome mais, então esses drives turnip aparentemente serviram, ajudaram, né gente? Mais uma vez, o que eu faço para configurar o Assassin's Creed? De praxe, tá? Sempre, e eu vou repetir isso. Ah, faço o container, né? Daquele jeito, 800x600, boto a resolução, porque eu acho uma resolução boa, mas assim, se você achar que tá lendo, bota menos. Não sei se interfere, acho que não. Instalo o DirectX, venho nesse Wine D3D, boto o 2.5, vou em Programas Wine D3D, instalo esse aqui de baixo, o D3D3, depois o Sound, o 2, e o vídeo instalo também. Venho em Programas Tweaks, vou em Task Manager, e no TFM, Set Affinity, coloco normalmente esses 4 aqui, ó, eu não sei porque ele tirou o 6, mas eu boto esses 4. Depois eu vou em Regedit, Programas Tweaks, Regedit, coloco o CSMT no 3. Vocês podem testar no 1, tá? Eu vou até testar no 1 depois. E por fim, pra ter uma compatibilidade maior, como o Kira sempre fala, você vai em Wine Config, e bota o Windows 7. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um joinha, pra fortalecer. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, e deixe aí nos comentários quais jogos vocês querem que eu teste. Eu tenho tido um pouco de dificuldade em baixar os jogos, e também de passar os que eu tenho do computador pro celular. Tô tendo muito pouco tempo, e a internet onde eu tô não tá muito legal. Mas eu vou continuar tentando e vou fazer novos vídeos, pode deixar. Até agora eu não consegui fazer rodar o GTA naquela build do Google S lá. Mas vamos lutando e vamos tentando. Uma hora isso vai estar rodando nativamente daqui a pouco. Valeu, um abraço, falou e até mais. Ah, e coisa rápida, respondendo a pergunta de vocês. Colocar no resolução 640x480 não faz tanta diferença. Se vocês querem ver aí. Se vocês querem ver aí. Se querem ser celulares mais modestos, podem até fazer. Mas a princípio Mas a princípio ұjáral, ұjáral, ұjáral